Salve, salve você, meu caro Alfortano, minha cara Alfortana, que tá passando um pouquinho de frio nesses dias, bem friozinhos assim, do mês de maio, aqui é do Alphacom, meu amigo, mas tem uma coisa, né cara, tá friozinho? Tá friozinho, mas com o Alphacom, meu brother, não tem frio que aguente, sabe por quê? Porque o Alphacom tem uma agenda quentíssima pra você, uma agenda pra aproveitar muito bem a sua semana e uma agenda pra que você possa aproveitar também os dias e as suas horas aí, potencializando a sua preparação. Então não tem frio que suporte, não tem frio que resista a super agenda aí do Alphacom. Organize a sua semana com o Alphacom do dia 26 de maio ao dia 31 de maio de 2014. Olha só, na segunda-feira, dia 26 de maio, às 9 horas da manhã, o superaulão dos tribunais e às 19 horas e 15 minutos, a série Prepare-se para o INSS, com uma abordagem direta, objetiva e marcante dos temas pertinentes e das questões fundamentais pra que você tenha uma boa prova, você que já tá se preparando antes mesmo do editar isso aí. Na terça-feira, dia 27 de maio, superaulão da Polícia Federal com a abordagem da matéria de informática pra você. A informática que muitas vezes é a vilã de algumas questões básicas aí que se você tivesse garantido, certamente alteraria, mudaria bastante o seu resultado final, tá certo? Claro que todas as matérias são importantes, mas algumas matérias pegam a gente desprevenido. Na quarta-feira, dia 28 de maio, às 9 horas da manhã, superaulão TJ São Paulo e TJ Rio de Janeiro. Duas grandes expectativas aí, dois grandes concursos. E o Alphacom não podia deixá-los desamparados. Nós vamos fazer esse super evento, esse superaulão pra você na quarta-feira. Na quarta-feira ainda, às 19 horas e 15 minutos, a série Prepare-se para a Polícia Federal, com aulões importantes, com abordagens diretas e objetivas. Pra saber certinho quais serão as aulas, qual o início, tudo certo, vá ao nosso site alphaconcursos.com.br e veja aí lá em eventos gratuitos, quais são as ordens, qual é a carga horária, qual é a ordem dos eventos, que você vai ficar muito mais informado, tá? Esse vídeo aqui é só pra chamar a sua atenção, pra que você saiba o que tá rolando, mas as informações detalhadas você obtém lá no nosso site. Quinta-feira, dia 29 de maio, às 9 horas da manhã, superaulão Carreiras Fiscais. Alô, você aí que pretende o seu sonho é passar num concurso das carreiras fiscais, não pode perder esse superaulão do dia 29 de maio. E à noite, às 19 horas e 15 minutos, o superaulão Como Estudar para Concursos. Com o Evandro Guedes, Thales Moraes, comigo e a presença da surpresa aqui, Daniel Senna, o papai Smurf, diretamente de São Paulo, interagindo aí dos estúdios de São Paulo com o Alphacon aqui em Cascavel. Uma coisa inédita, fantástico aí, uma interação dinâmica, uma interação que mostra aí todo o nosso trabalho, toda a nossa habilidade e o nosso compromisso em disponibilizar pra você aquilo que há de melhor na sua preparação. E certamente nesse dia 29 faremos aí, né, já com a assinatura do Evandro Guedes, vamos entregar essa camiseta aqui, essa camisa, pra aquela brincadeira que nós fizemos, a camisa assinada aí por toda a equipe Alphacon. Vamos escolher um Alfartano aí que seja contemplado pra receber essa camisa, que acima de tudo, né, cara, que acima de tudo, obviamente, expressa muito mais o nosso compromisso, expressa o nosso carinho por vocês. Então se você ainda não fez a sua inscrição, você já tá perdendo tempo. Você que estuda pra concurso público, você que já conhece o Alphacon, você que ainda não conhece o Alphacon, vá ao alphaconcurso.com.br e faça a sua inscrição pra esse mega evento do dia 29 às 19 horas e 15 minutos, totalmente gratuito, totalmente gratuito. O Alphacon ensina você a estudar, o Alphacon dá as dicas de como você deve proceder pra organizar os seus estudos e você assiste gratuitamente esse evento. Na sexta-feira, dia 30 de maio, às 19 horas e 15 minutos, série Prepare-se para a PF. Lembrando que no nosso site você encontra certinho a disposição dos horários. E no sabadão, dia 31 de maio, último dia do mês, e maio tá acabando, às 14 horas, horário oficial de Brasília. Eu, o professor Tchê, estarei fazendo com você uma retrospectiva de atualidades do mês de maio, numa abordagem bem legal, numa abordagem bem objetiva daquilo que as provas podem trazer. Quem vai fazer aí a gente da Polícia Federal, concurso já autorizado, né, o edital estamos aguardando, já tem que começar a ficar ligado porque as atualidades já fazem parte agora do momento de interesse da SESP-UNB. Então você não pode perder esse super-aulão às 14 horas, atualidades retrô diretamente do Alphacon ao vivasso pra você, tá certo? É o Alphacon disponibilizando uma semana cheia de atividades, cheia de trabalho, mas a escolha quem faz é você. Gostou desse vídeo? Inscreva-se no nosso canal, Alphacon Concursos Públicos, e fique por dentro das novidades que temos pra você. Forte abraço, até a próxima!